Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Pois então, estávamos nós aqui a falar sobre o processo das seis fases do que a gente chama de processo de digestão com D maiúsculo. Entendido de uma maneira ampla, como a gente começou nos vídeos anteriores. Nessa fase inicial, a fase madura, que é a fase de umedecimento, ela acontece principalmente na boca. E ela acontece primordialmente através de um processo chamado mastigação. No momento em que você está mastigando o alimento, você está de alguma maneira permitindo que mais saliva entre em contato com ele. E a saliva é o agente principal nessa fase. Então, para o ayurveda você precisa mastigar o alimento de uma maneira onde ele fique no mínimo semi-sólido, mais para ali. Nada de ficar mandando matéria que não foi salivada para dentro do seu estômago. Porque senão, aquilo dali não vai ter como andar ácido gástrico ali pelo meio. O ácido gástrico, como a gente já de alguma maneira citou antes, o pita, essa capacidade de transformação, só se expressa através do meio líquido. Por isso que o pita é definido assim, como atividade de corte, de transformação de enzima em meio líquido. A enzima não pula, ela só nada. Então, para as enzimas conseguirem nadar dentro do seu sistema, você precisa jogar saliva para dentro. Dentro do ayurveda, essa informação é mais para a galera que estuda a ayurveda de uma maneira já mais avançada. Nessa primeira fase, tem o que a gente chama de bodhaka kafa, que é essa parte principalmente de salivação e da gosto. O pranavaio, que é a capacidade de captação e fazer os movimentos irem para dentro, usa da capita e essa parte irada. O discernimento do que se deve comer ou não, está na boca, está na língua, o fundamental. O discernimento, de alguma maneira, está na língua. Depois que passou da língua, cara, não tem mais informação para você escolher. Quando você põe na língua, você vai falar, hum, vou comer isso, hum, não vou comer isso, hum, vou comer isso. Então, essa parte do vou comer isso, vou comer isso, está relacionada à sua tacapita. E essa parte de umedecimento está relacionada ao clandacacafo. Então, veja bem, a única parte de metabolização, assim, de transformação que acontece nessa primeira fase, é do discernimento. Como? Não como. Como? Não como. Ainda não teve nenhuma ação de transformar aquele alimento em si de uma maneira mais consistente. É claro que o amido começou a ser digerido e tal. Mas, para o Ayurveda, isso ainda não é um processo de gestão, assim, fundamental. Ok? Ele vai acontecer mais para frente. Então, para o Ayurveda, para essa primeira fase estar bem encaminhada, você precisa necessariamente machucar bem os alimento. Ok? Well. Na sessão anterior, a gente tinha visto, depois de madura, o lavana. O lavana era o salgado. O salgado estava relacionado à questão da busca de prazeres e a faixa da dor. Então, antes era madura e a lavana. Agora, mudou-se. Agora, a gente vai falar do ânula. Porque o processo digestivo, ele é um pouco diferente da estruturação psíquica no nosso sistema. O ânula, que normalmente é traduzido como ácido ou azedo, ele ocorre principalmente na curvatura menor do estômago. O que é que isso significa para o Ayurveda na parte mais fina da história? A ideia é a seguinte. Essa parte grandona do nosso estômago, que está nesse lado daqui, ele se principalmente secreta e ele termina o trabalho que sua boca começou. Que é umedecer o alimento. A segunda parte começa a queimar a história. Então, é assim, você, de alguma forma, botou a panela no fogo, botou a água para esquentar, de alguma maneira, e aí a água já começou a esquentar, já começou a ferver, e isso já está na segunda fase. Ok? Antes ela não, estava só pegando o ritmo da coisa. Ainda não tinha muito iniciado os processos em si. Então, isso daqui, se essa fase é uma fase estritamente cafa, isso daí vai a informação para quem já está estudando Ayurveda, tá? Se isso daqui é uma fase estritamente cafa, aqui já é uma fase cafa-pita. Onde você já tem o início do processo de transformação e já não é mais a questão da ingestão. E quais são as características fundamentais dessa etapa? Ela começa a quebra de estruturas. Que é o início da transformação. Então, nessa hora, se por acaso você tiver alguma coisa que te leve a vomitar, você vai ver aquela comida, assim, que ainda vai aparecer um pedacinho de milho ali, não sei o que e tal. Mas, assim, aquela comida já não tem mais cara absolutamente de comida, né? Você olha assim para mim, né? Dá para ainda reconhecer alguma coisa, ok? E, basicamente, ela é feita através de um processo que em inglês chama churning. Mas aqui a gente vai chamar de chacoalhar. Chacoalhar. Que é basicamente o seguinte, o nosso estômago funciona da seguinte maneira. Imagina um liquidificador. Um liquidificador você tem que travar ele embaixo e travar ele em cima, não é? Aí você liga ele e ele transforma, não é? Só que em vez de transformar com uma lâmina, que é o caso do liquidificador, a gente vai transformar com um suco gasto. É como se a gente tivesse muito suco de limão ali e ficasse chacoalhando e que esse suco de limão fosse cozinhando, que tivesse ali dentro, tá? Sim. Agora o sumo, para a gente ter uma noção. Então, o que que acontece? Para isso funcionar, você tem que fechar as duas pontas. E depois, chacoalhar. Então, nessa hora, se você mexer, o teu estômago ainda faz. Você faz assim. Você ainda escuta um som meio. Então, o que que acontece? O teu estômago está fazendo através do movimento cristáltico, ele está fechando a bolsa assim. Para quê? Para aquele ácido gasto, porque ele não se mexe sozinho, seja jogado para um lado e para o outro. Para cima da comida, para cima da comida, para cima da comida. Por que não se vier, não ficar parado ali? A capacidade de mobilidade dele é só meio que de atacar o que está perto. Aí chega, o teu estômago joga para lá. Aí ele, pum, 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 aí joga para lá. Ele só fica fazendo isso. Ele não fica lá, tipo, no sparing. Aí o estômago joga ele para lá. Ele muda de posição. Ele fica fazendo assim o processo de gestão, ok? Então, se na primeira fase, basicamente, existir um processo para baixo, aqui já começa a existir um processo de bater, assim. Que a gente chama muito isso como se estivesse batendo leite. No meio-feira, usam muitas metáforas com leite, por questões importantes. Aí o que acontece? Ele, nesse processo, começa a ter uma sensação de que as coisas já não estão mais tão pesadas, mas elas ainda não estão tão leves. Então, aqui, a gente tinha sensação de pesado. Agora, aqui, a gente tem de menos pesado. Mas continua com uma certa sensação de peso. Você ainda não quer exatamente levantar. Mas, tipo, você já não está mais... Claro que para o Ayurveda, assim, mais especificamente, você nunca está assim... Porque você sempre comeu uma quantidade decente. Mas é só demonstrativamente, tá? Ele está menos pesado. Ele está também, de alguma forma, mais quente. Então, você começa a sentir mais calor na sua hora. Que é aquela hora que você terminou de comer, está conversando com a pessoa. Aí você fala, vai ter um calor, né? Aqui, vai ter um calor? Nada, só comendo no teu estômago. Mais quente. E ele também tem uma tendência a gerar um estado de queimação. Ou, dependendo do grau de agravamento de pita, é a split. Então, se no primeiro caso, o sinal de que o processo de exevo não estava tão bom é porque você tinha uma sensação de empachamento, que ele fez assim, ó... no seu estômago, agora ele começa mais ou menos como se estivesse queimando. Você começa a sentir um calor aqui, assim, não está meio legal, não. Tem alguma coisa que eu comi que não estava legal. Não é você. Sempre você vai acompanhar comigo. Pode até ser que a comida tenha levado a isso. Mas, em algum grau, isso gera potencialmente a fase de a pessoa falar assim, ah, estou sempre com queimação e gastrite. Ah, quando é isso? Ah, quando é meia hora depois que eu como, sempre me dá aquela queimação. Aí isso é um estado. Ah, mas chega a assumir aqui no esôfago também? Não, fica só aqui. Se fica só aqui é porque ainda não tem toxina. A toxina é que faz esse movimento ser ao contrário do que era para ser. Se é sóbio é porque já está em um estado mais intoxicado. A gente vai ver isso depois com mais calma. Mas, o que é fundamental aqui é o seguinte. A gente está com o início de um processo de transformação consistente. Ok? Então, em termos ayurvédicos, o que isso significa? O pessoal que estuda ayurveda já é que conhece mais palavrinhas em sânticos. A gente está numa fase, saiu de uma fase estritamente cafa, de uma fase cafa-pita, mas ainda perdonominantemente cafa. E a galera que age aqui é o fachaca-pita, que é o principal que a gente chama de ácidos gástricos, que é a galera que tem o estômago principalmente secreto de enzima para fazer o papel de diminuir o tamanho das moléculas que estão ali. O clédaga cafa, que é o que o teu estômago antes, de alguma maneira, na parte grandona, secretou para que o pachaca-pita pudesse ficar cortando e surfando ali dentro. E o samanavaio. O samanavaio é o cara que está controlando essa chapalhada. Então, para o ayurveda, depois a gente vai conhecer esses nomes assim mais bonitinhos, mas basicamente o processo de gestão é, tem um maestro, essa ilustração é do vassamata, é bem bonita. Tem um maestro que está, de alguma maneira, regulando a quantidade de fogo de lenha que ele está botando debaixo da panela. Esse cara é o samanavito. O samanavaio, desculpa. É o cara que é a inteligência regendo o processo como um todo. É o maestro. Tem a quantidade de líquido lá dentro que está cozinhando. Digamos, a quantidade de limão que você botou na história, que é o pachaca-pita. E tem a panela, que é o clédaga cafa. Ok? Então, todos esses três componentes são importantes para que haja um processo de digestão. Isso tudo, no ayurveda, a gente vai chamar de jataragra. Em breve, a gente vai começar a usar muito mais a palavra agne. Quando todo esse processo de digestão já estiver mais familiarizado, a gente vai falar agne isso, agne aquilo, agne aquilo outro, agne aquilo outro. Pô, vai ter agne para tudo quanto é canto. Mas, por enquanto, vamos deixar ele em português, até esse processo como um todo estar... Ah, ok. Digestão. Beleza? Então, com isso daqui, a gente tem a fase do nosso sistema onde os principais componentes já estão fazendo o processo de transformação. A gente saiu da fase da ingestão, já está no processo mais de transformação. que a gente vai ver, agora vai ser uma fase muito mais pita, ok? Que pita é quem transforma, capa é quem ingere, que constrói tecidos, e vata é quem move e coordena os processos. Então, com isso, a gente fechou a parte que chegou no estômago, o estômago começou os trabalhos e ele vai jogar para a alta siderurgia, que é onde a gente normalmente completa esses elementos e aí sim a gente tem o que o Ayurveda chama de jataragno, que é o processo metabólico da cintura, que é o grande responsável pelo processo de metabolização ou não das coisas que a gente come, ok? Então, com isso, a gente preparou o sistema para abrir a válvulazinha do final do estômago e chegar em um lugar que vale 12 dedos. Vamos nessa. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê!